Parques para Cães que eu vou elaborar aqui nesse vídeo, vai ficar bem claro para vocês por que eu não levo meus cães para essas áreas de cachorro. Então vamos começar. Eu sei que muita gente vê a ideia do Parque para Cães como uma coisa muito bacana, uma possibilidade do seu cachorro ficar livre, ficar solto, correr solto, brincar e eventualmente socializar com outros cães. Seria muito bom se tudo fosse simples assim, porém as coisas não são. Então vamos começar a falar dos primeiros motivos. O primeiro motivo que você deve ter muita atenção na hora de levar o seu cachorro para o Parque para Cães. Motivo número um é aproximação. A maioria das pessoas que eu conheço que levam cães para Parques são pessoas que já chegam no Parque, o cachorro está extremamente agitado dentro do carro, latindo, agoniado, extremamente adrenalizado. A pessoa abre a porta do carro, já deixa o cachorro sair solto, ou mesmo que ele não saia solto, ele já sai super agitado. E assim que a pessoa chega na área dos cachorros, ela solta o cachorro e o cachorro vai literalmente com tudo para dentro daquele espaço. Ele vai em cima dos outros cachorros, ele vai em cima das outras pessoas. É uma aproximação completamente desgovernada e perigosíssima, na minha opinião. Muita gente não sabe, mas acontecem muitos conflitos, muitas brigas nesses ambientes. E esse é um dos motivos, a aproximação. Um cachorro que não sabe, que associa o parque ou esse espaço de recriação, apenas como recriação, é um cachorro que vai acumular toda essa energia, toda essa adrenalina, toda essa excitação e vai disparar naquele espaço. Isso não é um comportamento sociável, não é um comportamento normal. O que é que pode acontecer? Seu cachorro pode ser extremamente invasivo com outros cães, e isso com certeza, na maioria das vezes, gera uma retaliação. Às vezes o outro cachorro vai se defender ou vai corrigir o seu cachorro e você acaba gerando um conflito de cara ali. O que você pode fazer para criar uma aproximação diferente? Você tem que condicionar o seu cachorro que parque não é adrenalina. Então a primeira coisa que você pode fazer e deve fazer é condicionar o seu cachorro com a viagem de carro, com a ideia de estar dentro do carro de uma forma mais calma. E quando chegar no parque, seu cachorro tem que esperar estar calmo dentro do carro, ser convidado para sair. Ele precisa experimentar o ambiente, a coisa do sentir o cheiro dos cães de longe, sentir o cheiro das pessoas de longe, para que ele possa repensar se ele vai ou não se aproximar de outros cães. Tem muitos cães reativos, muitos cães que não fazem muita atividade física ou mental, quase nenhuma, e os donos acabam levando esses cães para o parque como alternativa. Ah, um sábado de sol, meu cachorro ficou a semana inteira sem sair, vou levar ele para correr, vai gastar toda a energia dele. Isso é irresponsável e muitas vezes pode causar um dano muito grande. Eu, infelizmente, já vi algumas brigas de cães em parques e, com certeza, a aproximação é um dos primeiros motivos que desencadeiam esse tipo de conflito. Qualquer cão normal e equilibrado, com certeza, não vai gostar de ter um cachorro completamente desgovernado se aproximando dele, que essa aproximação o cachorro vai em cima, pula em cima do outro cachorro, às vezes atropela cães menores, e às vezes cria um embate de cara até com cães maiores, enfim, as coisas não acabam de uma forma muito legal assim. Então, a aproximação é a primeira coisa que vocês têm que prestar atenção. Vejam de longe quem são os cães que estão chegando e avaliem se vale ou não a pena colocar o seu cachorro nessa situação. Eu, particularmente, advogo pelos meus cães e eu não permito que cachorros, com essa energia, se aproximem dos meus cães. Isso eu sei aonde isso pode levar. Por isso que eu acho que é o primeiro ponto de atenção para a gente falar nesse vídeo. Segundo ponto em relação a parques para cães. Uma coisa que é super comum, praticamente em todos os parques, vocês vão ver, são cães que ou montam em outros cães, ou latem excessivamente durante aquele processo, que vocês chamam de socialização. O ato de montar em outros cães, muita gente vai falar que é a questão hierárquica, que é mesmo, existe uma questão hierárquica, mas existe essa, na minha visão, esse é um comportamento que, independente do motivo, é inaceitável. Nenhum cachorro equilibrado, de novo, vai tolerar isso. Se você estiver numa situação como essa, por favor, interfira. É importante que você esteja ali, preste atenção e saiba ver o que está acontecendo ao redor do seu cachorro. Infelizmente, as pessoas não prestam muita atenção e essa prática leva alguns cachorros no limite. Cachorros que não toleram isso, com certeza vão retaliar. E aí, de novo, você tem a possibilidade de ter um conflito aí. O mesmo se aplica para cães que latem excessivamente o tempo inteiro. Tem muitos cachorros que não sabem como lidar com essa situação. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Cachorros que já tendem a vocalizar mais, entram nesses parques e começam a latir para tudo. Latem para o movimento das pessoas, para a entrada e saída das pessoas, para algum cachorro que está engajado numa coisa específica. E esse latido excessivo também pode ser um gatilho para uma retaliação. De novo, lembrem que vocês estão em um ambiente onde esses cães não se conhecem. Eles não fazem parte da mesma matilha, eles não fazem parte do mesmo contexto social. Eles são cães estranhos que simplesmente vieram passar algumas horas naquele parque. É completamente natural que exista desequilíbrio e vai existir desequilíbrio. E esse latido excessivo vai fazer com certeza com que alguns desses cães não tolerem mais e tentem intervir. De novo, mais uma possibilidade para um conflito. Aí você vai falar, Raquel, você está sendo muito negativa. Não, não, não. Isso é realismo. Para quem frequenta partes para cães, com certeza vocês já viram isso muitas vezes e vão continuar a ver. Isso é mais um exemplo de quando os cachorros não são bem treinados e não são bem condicionados com ambientes sociais. Num cenário caótico como esse, a tendência é o comportamento ficar muito pior. Então prestem bastante atenção. Cães que são agitados demais e vocalizam demais, com certeza em algum momento vão virar o target ali. O target que eu quero dizer, eles vão acabar virando o alvo de cães que não toleram isso e os outros cães com certeza vão entrar para corrigir. Outro ponto importantíssimo que acontece com muita frequência em parques e espaços para cães é conflito por guarda de recurso. Muita gente vê esses ambientes como a possibilidade de você levar uma bola para o seu cachorro brincar, um brinquedo. Ou você levar petisco, ou você levar qualquer coisa que você queira que o seu cachorro tenha naquele espaço. Isso também pode ser muito perigoso, porque é o que a gente chama de guarda de recurso. Recurso pode ser brinquedo, comida, potes de água inclusive e pessoas, entre outras coisas. Até galhos, às vezes, que os cachorros pegam no chão, pode virar um recurso que o cachorro pensa que tem que guardar. Por que a guarda de recurso se materializa em ambientes como esse? De novo, pelo que eu falei um pouquinho antes, esses cães não são amigos no parquinho, esses cães não se conhecem, eles são cães estranhos que estão confinados no mesmo ambiente. A disputa vai acontecer em um momento ou outro. Se esses cães não são bem condicionados e cães que já têm uma tendência à guarda de recurso, esses cães nem deveriam estar em ambientes como esse. E, de novo, se você frequenta lugares como esse, se você acha que essa é uma opção para você, por favor, não leve esse tipo de elemento para o parque. Eu já vi cães brigarem por causa de potes de água. Parece brincadeira, parece que não acontece, mas infelizmente é real. Então, prestem muita atenção no que vocês deixam disponíveis e prestem atenção no que as outras pessoas têm disponível. Um dos grandes erros que eu já vi, infelizmente, muitas vezes acontecer no parque, é uma pessoa entrar no meio de todos os cachorros e abrir um saco de petisco e começar a querer oferecer para todos os cachorros. Cara, isso pode dar um problema enorme, você pode ter uma briga com vários cães envolvidos. Enfim, por favor, prestem muita atenção nesse detalhe. O parque não é lugar para isso, principalmente nessas áreas. Eu aconselho você treinar o seu cachorro em áreas externas do parque ou fora desses cercados. Mas vamos voltar para o quinto ponto dessa questão, que é a questão da higiene. Mesmo que você desconsidere tudo o que eu falei até agora nesse vídeo. O quinto ponto de atenção é a higiene. Você vai falar, qual que é o problema? O problema é você estar, de novo, num mix de cães que você não conhece, você não conhece o histórico de saúde desses cães. Existe uma série de coisas que o seu cachorro pode pegar no parque. Seu cachorro pode pegar pulga, pode pegar carrapato, pode pegar doença de pele, pode pegar alergia, entre outros parasitas e outras coisas às quais o seu cachorro está exposto ali. Ah, Raquel, você está sendo muito exagerada. Não, não estou. De novo, eu já frequentei muito esses ambientes e eu sei exatamente como a coisa funciona. Então, preste muita atenção. Tem muitos desses ambientes que não são muito bem limpos. Às vezes tem cães com algum problema. Os cães fazem cocô, fazem xixi, tem cães que vomitam. Seu cachorro vai estar exposto a tudo aquilo ali, em nome do que você considera ser um momento de socialização e recriação. Então, de novo, preste muita atenção. Se vocês frequentam parques e espaços abertos de forma geral, tenham certeza de vermifugar os seus cães com frequência, de ter todas as vacinas em dia e sempre olhar os seus cachorros quando vocês voltam para casa. Peguem um cão para escovar, olhem a pele, o pelo, olhem entre as patas, no rabo, na região de cima, debaixo do rabo, abram o pelo, dêem uma olhadinha, porque essa possibilidade é real, é muito mais comum do que vocês imaginam e acontece com muita frequência, tá bom? Outra coisa importante, a questão da atenção. Muitas pessoas que vão e levam cachorros para o parque, infelizmente, estão com a cabeça em outro lugar. Elas querem levar o cachorro para o parque, porque levar para aquele espaço acaba sendo mais conveniente do que fazer uma longa caminhada. Então, normalmente, essas pessoas estão tomando alguma coisa, ou estão com o celular na mão, ou estão conversando com um amigo e não estão dando a menor atenção para o que o cachorro está fazendo. E muitas vezes essas pessoas acham que o ambiente é para isso, que elas não devem intervir, e são esses, normalmente, os cachorros que causam mais problema. São esses os cães que montam em outros cães, são esses os cães que latem excessivamente, são esses os cães que se aproximam de outros cães de forma extremamente invasiva. E muitas vezes essas pessoas não estão abertas a diálogo. Se você falar e pedir para a pessoa retirar o cachorro, ou afastar o cachorro, elas vão dizer que é bobagem, que é você que tem que sair. Então, preste muita atenção, eu já vi brigas de pessoas em parques para cães, justamente por causa de detalhes como esse. Muitas pessoas não se sentem à vontade e elas não querem ouvir a opinião de ninguém ali dentro, quando, na verdade, deveria ser um espaço comunitário, onde todo mundo estivesse de acordo com o que se pode e não se pode fazer. Então, de novo, prestem atenção também em quem são as pessoas que estão no parque. Infelizmente, uma pessoa que não dá atenção, não presta atenção e não monitora o que o seu cão está fazendo, ela pode fazer do cachorro dela o risco para todos os outros cães daquele parque. Então, prestem muita atenção, de novo, nesse detalhe. E o último ponto dessa lista, que eu acho que é um ponto extremamente importante também, é a questão da segurança e fugas. Apesar de existirem parques com cercados mais altos, os cercados nem sempre são altos suficientes. Na minha opinião, tem uns que são extremamente pequenos. E outros parques que nem cercado tem. Então, prestem muita atenção. É outra cena que eu também já vi várias vezes, cães, porque eles se assustaram com alguma coisa, ou por causa de algum outro cachorro, ou de alguma situação específica, esses cães saem correndo. Todos os parques, pelo menos aqui em São Paulo, são próximos de avenidas extremamente movimentadas. O risco é muito grande do seu cachorro tomar um susto e, eventualmente, ser caçado, vamos dizer assim, por outro cachorro, e sair correndo e você nunca mais conseguir pegar o seu cão. Lógico que esse é o pior cenário, mas é importante a gente falar sobre ele. Porque, de novo, se todas as pessoas que frequentassem parques para cães fossem pessoas que tivessem cães extremamente bem treinados, tivessem um forte recall, que é o cachorro voltar para ela, mas, infelizmente, não é esse o cenário real. A maioria das pessoas que frequentam esse cenário são pessoas que não têm quase nenhum treino com seus cães e estão ali só pela possibilidade de uma recreação e socialização. Então, gente, eu quis citar esses seis pontos para vocês entenderem. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu não gosto da ideia de parque para cães. E esses são alguns dos seis motivos. Seis são alguns dos motivos pelos quais eu não gosto. Eu acho que a ideia seria maravilhosa, principalmente para a gente que vive em cidade grande, a gente não tem tanta oportunidade de deixar os cães soltos, a gente mora em espaços pequenos, casas pequenas, apartamentos pequenos, as calçadas são estreitas, a gente tem muito pouca chance de fazer exercícios e deixar o cachorro correr livre. Mas, infelizmente, eu acho que esse é o momento de você equilibrar o que é que você tem de vantagem e o que é que você tem de risco em uma atividade como essa. Eu sempre falo, advogue pelo seu cão. Toda vez que você coloca o seu cão em risco, você perde a confiança dele em você. Seu cachorro, cada vez mais, vai olhar e vai achar que ele não pode contar com você para que ele esteja seguro. É melhor você usar. Eu, particularmente, tá? Eu gosto de parques para quê? Parques são espaços enormes. Eu não preciso ficar naquele quadrado onde as pessoas soltam os cães. Eu pego meus cães e eu caminho pelo parque. Eu dou duas voltas no parque, depois eu sento numa barraquinha, tomo água de coco e meu cachorro está do meu lado. Eu dou a oportunidade dele de curtir esse ambiente de uma forma mais disciplinada e mais segura. Eu sei que todo mundo adora essa ideia e a gente acaba transformando um pouco a ideia da socialização em parque de cães e a gente acaba fazendo disso o que a gente gostaria que fosse um espelho de criança, de parquinho de criança e não é assim. Cães não são crianças, eles são animais predadores e quando você coloca um grupo de predadores juntos, estranhos, num ambiente diferente, num ambiente novo, existe um grande risco de você ter desentendimentos. Eu sei que tem pessoas que fazem trabalhos específicos em locais como esse, durante a semana ou em dias menos movimentados, essa é uma outra esfera. Mas de novo, pra você que é proprietário de cão, que gosta e namora um pouco essa ideia de parque pra cães, por favor, considere tudo isso que eu falei. Eu falo tudo isso porque eu já atendi alguns cães que vieram com comportamento negativo, que começou a se desenvolver por causa desses maus encontros, dessas situações onde ninguém advogou por eles, eles foram expostos a esse tipo de situação e o resultado foi negativo. Ah, Raquel, isso sempre vai acontecer? Talvez não, mas é jogar o dado, é arriscar. É como você ir no cassino e arriscar ganhar ou perder. A questão é quando você lida com o comportamento do seu cão, pra que você vai colocar o seu cachorro em risco quando você tem outras alternativas, quando você pode criar uma rotina bacana e você pode até aproveitar esses espaços, esses lugares de uma forma mais segura. Não existe demérito nenhum em ter o seu cão na guia. Você pode comprar uma guia longa, caminhar com ele e usar outros espaços do parque com a guia mais longa e fazer outro tipo de exercício. Outras coisas que você pode brincar e trabalhar com o seu cão à distância com a guia mais comprida, tendo certeza que você está sempre advogando por ele. Não adianta você dar liberdade pro seu cão e jogar ele literalmente no que a gente chama de coliseu. É você jogar ele na arena e esperar pelo melhor. Nem todos os cães vão ser amigos, nem todos os cães gostam das mesmas coisas, nem todos os cães têm a mesma rotina em casa e a mesma orientação dos donos. Então eu acho que na hora que você põe na balança, o risco acaba sendo sempre muito maior e lidar com a consequência disso acaba sendo um problema que muita gente não tem a capacidade de lidar. Então pensem direitinho sobre isso. Eu acho que vale a reflexão pra vocês que gostam da ideia e querem frequentar parques pra cães. Por favor, considerem todas essas questões. E se mesmo com toda essa informação, ainda assim, você quiser levar ao seu parque, esteja atento, monitore e saiba a hora de entrar ou de sair. Muitas vão ter dias tranquilos que você não vai ter problema nenhum, mas vão ter dias que com certeza vale a pena você sair, pegar o seu cachorro e fazer uma boa caminhada. Na minha opinião, é o que eu sempre faço, mas enfim, fica a critério de vocês. Pra quem me conhece, sabe o que eu faço em situações como essa. Eu não vou, eu não gosto, eu não quero estar ali. Eu acho que não, o risco pra mim não vale. Mas se você acha que pra você vale, por favor, considere tudo que eu falei nesse vídeo e avalie, tá bom? Se vocês tiverem dúvidas sobre esse vídeo, ou quiserem fazer algum comentário, ou tiverem alguma sugestão, ou se vocês já viveram alguma situação específica em parque, eu quero saber, me contem aqui nos comentários e a gente aproveita e abriu a discussão bacana sobre os prós e os contras desse tipo de atividade. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme e a gente se vê em breve no próximo vídeo.